Olha, uma comerciante teve um prejuízo de mais de mil reais. Depois que o bandido, aparentando ser um morador de rua, invadiu a loja que ela trabalha, levou roupas, mochilas e botas. Tudo filmado pelas câmeras de segurança e os detalhes agora você vê no Balanço Geral. Comerciantes aqui da área central de Franca estão reféns de criminosos que vagam durante a madrugada aqui pelas ruas tranquilamente procurando seus alvos. E desta vez foi esta loja de roupas, sapatos, mochilas. A gente tem imagens de câmeras de segurança que mostram esse bandido, aparentemente morador de rua, com um cobertor enrolado nas costas. E dá pra perceber o momento em que ele pega uma pedra e atira aqui, ó, nesta vitrine. Acabou estilhaçando essa vitrine, essa porta de vidro. E aí o bandido age muito rapidamente. Acho que ele não ficou nem um minuto aqui dentro da loja. Ele acabou pegando alguns pares de botas idênticas a essa que a gente está mostrando. Aqui também, ó, cerca de 10 moletons desta estampa. Estavam todas aqui. Ele acabou praticamente limpando essa parte aqui. Tinha vários moletons e algumas mochilas também. Como eu disse, a ação foi muito rápida. E pelas imagens das câmeras de segurança, provavelmente são moradores de rua que ficam caminhando aqui pela área central, como eu disse, escolhendo o alvo certo. Você chegou a dar uma olhada nessas imagens também. Foi muito rápida a ação, né? Sim, foi muito rápida. Foi cerca de um minuto, um minuto e meio no máximo. E vocês que trabalham aqui na área central, está complicado essa questão de segurança? Essas pessoas que ficam vagando pelas ruas aqui pela madrugada? Está muito complicado. Eu tive um prejuízo, nem tanto com as roupas agora, o blindex. Vou ter que colocar uma porta de ferro para poder fechar. Porque eu conversei com o guarda e ele falou, vai acontecer de novo. Aí a gente não tem paz, né? Fora o prejuízo que eu tive de ter que colocar um guarda aqui noturno, de domingo para segundo, das duas às cinco, muito caro. Depois eu tive que pagar ontem para hoje e amanhã de novo, porque a porta fica pronta só amanhã. Quer dizer, não é só o prejuízo dos produtos que foram levados, né? Não, não. E você há quanto tempo trabalha aqui na área central? Mais ou menos no fim de novembro que a gente veio. Foi a primeira vez que aconteceu. Mas vocês têm contato com outros comerciantes e isso acontece praticamente todos os dias? Acho que há duas semanas atrás roubou a joalheria ali da frente, direto acontece. E, pelo jeito, são essas pessoas mesmo que ficam nas ruas? Sim, a maioria são moradores de ruas. E a sensação de insegurança que fica... é complicada, né? Não, é complicado. Aí agora vou colocar a porta, fazer o quê? Tem que... Quanto mais você poder dificultar para eles, melhor, né? Tá certo, Daniela. Obrigado, viu? Então, mostrando mais uma vez, foram botas como essas. Inclusive, quem estiver acompanhando a reportagem, se alguém aparecer vendendo esse tipo de bota, pode ter certeza que foram as botas furtadas aqui da loja. Algumas mochilas que também estavam aqui, como eu disse, os moletons, cerca de 10 moletons. Um prejuízo aí que passa dos mil reais só de produtos, né? Como a Daniela disse, tem o prejuízo também da porta de vidro, que ela vai ter que trocar. Olha só, a pedrada foi tão forte que chegou a danificar aquela parte do piso ali, ó. E, mais uma vez, acompanhando as imagens das câmeras de segurança, dá para perceber que é um morador de rua, ele vem com um cobertor enrolado no corpo, já com a pedra na mão, ele joga essa pedra, o vidro estilhaça com muita facilidade, ele entra e o momento em que ele sai carregando esses produtos. Você também aproveita, né, Daniela, para chamar um pouco a atenção das autoridades para a questão do policiamento aqui na área central, né? Sim, sim. Mais segurança. Precisa de mais policiamento aqui também. Precisa, ainda mais por cenário central. Olha, é uma situação tão complicada que você está vendo aqui no Balanjeral. Primeiro, eu quero que você veja essa imagem aí do cobertor, né? Mostra o cobertor, que muitas vezes, olha lá que interessante que eles estão usando agora, né? Um cobertor de doação, olha lá, está vendo? Cobertor de doação, eles estão usando agora para disfarçar crime. Olha lá, está vendo? Estão usando como disfarce para não ser flagrado pela câmera de segurança. Ai, Valentim, como você sabe que é de doação? Gente, para, vai, né? O pior segue aquele que não quer ver, né? Hipocrisia aqui não, dá para ver que os caras... Aí o cara vem com cobertor, aí ele usa para se esconder, né? Quebra o vidro, dá esse prejuízo tremendo aí para a dona da loja, porque aqui era a história, o cara chega para trabalhar de manhã, no Brasil, comerciante chega no negativo, né? Ele já chega tendo que pagar imposto, tendo que atrair cliente, tendo que convencer ali as vendas, a pessoa a comprar na loja dele, quer dizer, tudo já chega no negativo. Agora, imagina você chegar, além de tudo isso, né? Do imposto que vence no dia tal para você pagar, de tentar convencer o cliente a comprar na tua loja, de pagar fornecedor, você ainda tem o prejuízo de vidro quebrado, de produtos furtados, quer dizer, uma situação terrível, né? O comerciante vai sofrendo e você está vendo, né? Quanto que ficou a porta? 3 mil só a porta, né? Que eu falo na reportagem ali do Rafael Ribeiro e do Carlos Martins. Olha só, fora o prejuízo dos produtos levados, né? É a assombração do capiroto que está ali no meio, um fantasma andando com cobertor, né? Imagine você andando pelo centro, você viu a boca, cadê aquela ultraceira dele com cobertor no meio da rua, hein? Vem aqui no telão, coloca aqui Kevin Bacon, por favor, João Jacaré, nosso Claudinei de Assis, nosso Bola Campos, nosso Pescoço de Galo e também nosso Volta Luiz, nossa equipe ali no comando do Boeing Balanço. Olha lá, você viu? Hein? Imagina você no meio do centro, no meio da rua de madrugada, você se depara com isso aqui, ó. Olha lá, não parece uma assombração, hein, de madrugada? Olha lá, olha isso aqui, hein? Tá vendo? Você acha que ele está assim por quê? Está com frio? Não, ele sabe que tem câmera filmando ele, né? Ele não é besta, está escondendo aqui a cara porque ele quer fazer coisa errada, né? Eita, nós, é cada uma, viu? Cada uma que vale por duas. Uma hora, trinta minutos, você tem imagem, você sabe quem é, muita gente do centro sabe quem é, entra e conta direto com a polícia, 190-181-197. Deixa eu guardar minha caneta aqui nesse bolso, aí, boa. Que beleza, hein? Eita, isso aí. Vamos lá. Vamos lá.